Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui com mais um vídeo legal, gente, pra vocês mostrando as minhas pompons. Olha gente, como está linda! Eu amei as flores! Está repleta de flores, tá vendo? Aqui tem mais. Olha só, tá vendo? É as minhas pompons. Gente, eu comprei a semente pela internet e aí achei que não ia dar certo, mas samiei várias. Mas só nasceu uma semente. Está aqui a coisa mais linda. Está vendo? Que coisa linda. Quando a gente era adolescente, aí a gente plantava, aí só era desse tamanho aqui. Está vendo? Era a mesma folha, só que era desse tamanho. Essas daqui são as maiores, que são as plantas raras. Elas são incluídas nas plantas raras, porque elas são as pompons, né? São mais cheias. Está vendo? E mais maior. Olha o tamanho dessa. Olha, que coisa mais linda. Estou encantada, porque eu amei o resultado. Está vendo? Ai, quis fazer esse vídeo para vocês e mostrar essa maravilha que está aqui. Amei, amei. Pois é isso, meus amores. Foi um vídeo legal, super legal, porque eu gostei do resultado, né? Então, quis compartilhar com vocês. Está vendo? Muito, muito linda, né? Se você gostou, aí você curta bastante, comente. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Não esqueça, gente, de ativar o sininho para que você veja as notificações, certo? Estou demorando um pouco a postar vídeos, certo? Porque estava trabalhando no fumo de novo. Aí dei uma paradinha. Aí agora eu vim fazer esse vídeo para vocês. Tá bom? Obrigada. E fiquem todos com Deus. Tchau!